O tilintar dos copos, associado ao desejo de saúde, faz parte de festas e celebrações. E desde os tempos mais remotos. Pode ser cerveja, vinho, vodka, whisky ou um drink bem colorido. O importante é levantar o copo e dizer em alto bom som. Saúde! A origem da palavra bar nos remete aos celtas, início da Idade Média. Seu significado era barra e ela servia para separar o prestador de serviços de bebidas daqueles que iam para consumi-las. A barra servia basicamente para posicionar as bebidas no serviço. Então quem consumia acabava utilizando aquilo como um apoio, como uma mesa. Os primeiros bares serviam cervejas, vinhos e destilados como uísque e vodka. As chamadas bebidas base. Foi só no século XIX que surgiram as primeiras misturas que dariam origem aos drinks e coquetéis. E consequentemente, a ocupação de barman ou bartender, como se diz nos países de língua inglesa. Em rinhas de galo, nos Estados Unidos, eles pegavam as penas do galo para misturar as bebidas. E aí por isso esse cocktail, o rabo do galo. Então, coquetel, coquetel, rabo de galo. Quase um século mais tarde, em 1951, foi criada a Associação Internacional de Bartenders. Esse movimento possibilitou a regulamentação da ocupação de barman. Muita gente já viu essa profissão como ganhar um troco a mais. Hoje tem muita gente que leva muito a sério isso. Existem ótimos profissionais do Brasil e dá para se ganhar um bom dinheiro também. Com a regulamentação da ocupação, surgiu a padronização de 62 receitas de coquetéis que podem ser preparadas em qualquer lugar. São os coquetéis que são usados mais em restaurante e bares, assim, que tem uma coquetelaria clássica, que eles seguem a norma das apostilas. Dentro daquilo, você pode criar, inovar e criar um coquetel seu. Os clássicos da coquetelaria nunca saem de moda. Mas 62 receitas não dão conta da variedade de ingredientes que podem se juntar aos destilados e fermentados. A ocupação evoluiu e seus profissionais também evoluíram, em técnica e criatividade. Tangerina com pimenta, essa dá água na boca de todo mundo. Caipirosca frozen de manjericão. Seriguela com tangerina, que a gente faz muito também. Vodka, vai um pouquinho de limão, açúcar e tomate e cereja. Saúde. Quer provar? A degustação da bebida por quem a prepara é muito importante, pois dessa forma pode-se entender melhor as combinações que dão certo ou não e avaliar a própria produção. Mas antes, é preciso conhecer melhor o que é e como se faz uma boa degustação. Muitas vezes, quando a gente faz um coquetel em dose dupla, por exemplo, ou tripla, que às vezes dá para fazer três coquetéis na mesma cocteleira para agilizar o nosso serviço, a gente não tem certeza se a dose de limão ou de açúcar ou de uma bebida alcoólica está correta. Como é que a gente faz isso? Um canudinho, a gente mergulha esse canudinho na bebida e tampa. Quando você tira, fez pressão lá dentro. Eu abro esse canudinho quando ele estiver na minha boca e essa bebida que vai cair agora é suficiente para eu saber se está bom ou não. Então, na prática, seria isso daqui. Eu provo e dispenso o canudinho. Saber se o coquetel está mais cítrico, se ele está mais doce, se ele segue as características daquela receita, isso é treino, isso é o tempo, isso a gente começa a perceber e começa a ter o que eu costumo chamar que é o ingrediente principal do coquetel. Eu costumo falar que é o ingrediente principal do coquetel, que é o bom senso. Além do sabor, os drinks e coquetéis se destacam pela aparência. Mistura de cores, copos adequados e decoração são elementos indispensáveis para o sucesso da bebida. A gente sabe que tem muita gente que às vezes vai tomar um drink e só ele chegar na mesa e ele olha, nossa, pelos olhos já, esse drink é bom. O coquetel tem que estar equilibrado, tanto na cor, no aroma, na decoração. Então, sempre tem que tomar esse cuidado. Atualmente, a coquetelaria é uma grande aliada da alta gastronomia. Muitos restaurantes indicam no cardápio o tipo de bebida que melhor acompanha determinado prato. E alguns barmen têm tanto prestígio quanto os grandes chefes de cozinha. Os drinks são divididos em algumas classificações, como drinks aperitivos, os refrescantes e os de sobremesa. Os aperitivos são drinks cítricos, amargos, fazendo você salivar, com isso abre seu apetite. Já os refrescantes, geralmente, têm suco de fruta, com ter alcoólico mais reduzido, que combinam muito bem com a maioria dos pratos. E os drinks de sobremesa, que tem café, licor, alguns cremes, que é mais para sobremesa mesmo. Seja em restaurantes, bares ou casas noturnas, a agilidade é característica indispensável ao barman. Mas o bom profissional precisa de qualidades que vão além do equilíbrio e do malabarismo. O trabalho do bartender, quando o restaurante enche, é uma loucura. Então, quanto mais organizado, quanto mais ciente da sua área de trabalho ele for, mais tranquilo vai ser ele atender 30, 40 pedidos ao mesmo tempo. Usou um utensílio, volta para o lugar. Usou outro utensílio, volta para o lugar. Por maior que seja a pauleira, por mais cheio que esteja o restaurante, você sempre vai buscar diretamente o utensílio onde você precisa. Se você não tem na memória a quantidade de cada coisa que vai, você tem ali o segredo de você deixar do lado o texto e você saber a quantidade de cada coisa. Mas um grande profissional tem que ter aquilo na memória. Você tem que ter uma mão muito, muito, muito leve. Você tem que ter essa percepção das coisas. Isso é muito importante. Porque se você está trabalhando com uma coisa que é uma bebida, e uma pitada a mais, uma gotinha a mais que você põe, você pode sambar esse drink inteiro. Procurar saber sobre as bebidas, sobre os coquetéis, para saber com o que você está mexendo. Que drink, que bebida combina mais com a outra, com o que causa melhor esse licor, com aquele destilado. A postura ética do profissional que trabalha em contato direto com o público é muito importante. A lei número 14.592, em vigor desde 2011, proíbe o consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Conversando com o cliente, dado essa possibilidade de você apresentar uma idade inferior a 18 anos, eu estou aqui, olha, esse é o número da lei, essa é a situação, você deverá solicitar para ele a documentação. Todos querem a atenção, todos querem que você seja exclusivo, então você não pode, às vezes, atender melhor um cliente, e atender diferente um ou outro, que ele se sente meio desprestigiado. São cuidados, às vezes, para você não milindrar o ego das pessoas. Mas não é sempre que o barman trabalha em contato direto com o cliente. Em restaurantes, por exemplo, as bebidas são geralmente preparadas apenas na cozinha. Também existem funções que determinam a área que o profissional ocupa. O bartender, além de atender o cliente, de preparar o coquetel, ele cria coquetéis. Ele é que determina o que vai ser servido naquela época do ano. É ver os copos, gelo, suco, fruta, bebida, para você abrir a casa e você olhar, não está faltando nada. O papel de um bartender é garantir que um coquetel ou que uma outra bebida chegue em perfeitas condições até a mesa do cliente. O chefe de bar tem essa mesma função, mas ele tem algo a mais, se preocupar com estoque, se preocupar com reabastecimento, com controle de produtos. Então, ele é um cara que já passou pela função de ajudante, a função de barman ou bartender, e hoje ele já tem outras preocupações. E ajudar também o barman, não é só porque eu sou chefe que eu não vou ajudar. Então, tem essa parceria um com o outro, entendeu? Tem um método de bar. O que é um método de bar? É o cara que fica atrás do balcão e fica dentro do bar, mas normalmente em um hotel ele tem um bar de espera, um bar que é um piano bar. Então, ele tem a função também de sair do balcão e se estender um pouquinho mais o trabalho dele para as mesas do bar. A função de um barback seria facilitar o trabalho para o barman, cortar frutas, o preparo das frutas, de um mix especial que a gente sempre usa bastante em coquetel, e repondo durante a noite, gelo, para ele não precisar sair do local de trabalho dele, né? Com o aumento do turismo internacional e do poder de compra dos brasileiros, os bares, restaurantes, hotéis e cruzeiros marítimos são cada vez mais procurados. É, portanto, um cenário favorável para o barman ingressar e também crescer na profissão. Barman, barback, gerente, existe muita vaga no mercado, mas assim, para você se destacar, você tem que ser não mais um, você tem que ser a mais que mais um, você tem que saber um pouco mais. Um barman iniciante ganha em torno de um salário mínimo. Quantia geralmente complementada com a caixinha, a divisão dos 10% de serviços pagos pelos clientes sobre o valor total da conta. É o bartender que costuma fazer o salário, porque assim, de acordo com o seu conhecimento, com o que você busca, igual eu em campeonato costumo ganhar um pouco mais de atenção, nesse sentido, então você acaba recebendo propostas boas e aí acaba se tornando uma remuneração legal. Outro mercado que também cresce no Brasil é o de barman autônomo, ou freelancer. São profissionais que prestam serviços em eventos e festas particulares. Normalmente, um bartender freestyle tem que ser meu, meu saber fazer de tudo um pouco. Contratado ou autônomo, o barman tem que estar sempre atualizado com as novidades nessa área. Conhecer novas bebidas, equipamentos e utensílios mais práticos e eficientes, novas receitas. É com conhecimento que o barman pode exercer cada vez mais a criatividade para inventar seus próprios drinks. Dos campeonatos que eu já participei, eu já obtive quarto lugar, terceiro, segundo e último. Agora que eu participei, eu obtive primeiro lugar. Os campeonatos da ABB, Associação Brasileira de Bartenders, são uma boa oportunidade para quem quer se atualizar, conhecer novas técnicas e se inspirar nos drinks elaborados pelos concorrentes. Fique de olho na programação e participe, ainda que no primeiro momento, seja apenas como espectador. Fique de olho na programação e participe! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal